E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos, continuando no livro E a Vida Continua, que continua aqui, continua lá, continuará depois, no capítulo 13, Tarefas Novas. Nesse momento aqui do livro, o André Luiz e nós estamos conversando com o mentor sobre essas situações que acontecem na nossa encarnação, que a gente julga que às vezes que Deus esqueceu da gente, que a vida é ingrata, que nada dá certo. Eu tenho amigos que falam, poxa, eu trabalho tanto e nada anda, não vai para frente. Quando a vida está ficando equilibrada, a gente recebe uma rasteira. E é sempre ligado às questões materiais, né? É, sempre é, exatamente. Sempre ligado às questões materiais. E ele está dizendo aqui, olha, que muitas vezes nós imploramos por essas medidas que realmente de caçação, ou seja, nós temos o direito caçado, ou seja, não podemos passar por aquilo. E que fomos nós mesmos que pedimos isso no nosso momento de lucidez. Então, para a gente aprender, porque se a gente colocar tudo na ponta do lápis de forma matemática, de forma material, nós estamos perdendo a oportunidade de compreender, de entender. E toda vez que a gente compreende, entende, a situação passa. Enquanto a gente estiver batendo na mesma tecla, achando que a vida não dá certo, que as coisas andam para trás, né? É, olha, todas as pessoas que já conversaram comigo, sem desmerecer a dor de ninguém, né? De ninguém. Mas, assim, 90% das questões são ligadas às questões financeiras. E se essas pessoas morassem em lugares mais baratos, tivessem uma vida mais simples, não teriam o tipo de problema que tem, né? Porque, às vezes, a pessoa tem um problema enorme de pagar contas, de tal. Mas onde é que você mora? Mora no lugar X. Exato. E se você for para o lugar Y? Ah, não, mas aí não dá, né? Exatamente. Eu tenho um amigo que ele tem uma vida financeira muito boa e aconteceram várias coisas e, realmente, ele ficou numa situação muito complicada. E aí, ele fez um planejamento de vida e ele foi para uma cidade do interior de Minas Gerais. Foi para lá, conheceu a cidade, viu como é que funcionava, resolveu se estabelecer lá. Então, como ele passava por muitas dificuldades aqui, lá ele não passa, por quê? O padrão lá é diferente. Ele tem mais simples, né? Exatamente. Aí, ele teve que se dedicar à agricultura. Aí, ele começou a plantar para se alimentar. Ele começou a ter tempo para leitura. Então, ele mesmo disse, para mim, que embora ele chegou a morar aqui no Rio, num bairro muito caro, né? Ele falou que foi muito bom, mas que a vida de hoje está dando para ele recuperar a reencarnação dele. Ah, interessante. Olha que avaliação. Interessantíssima. Porque, assim, né? É o ponto central. O doutor Hermo uma vez falou que, às vezes, você anda, 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 trabalha, 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 mas não entra no tema básico da sua encarnação. Isso é uma coisa que me chamou, me mexeu muito. É claro que me mexeu porque eu não havia entrado, né? Com certeza. Mas é isso. Quando a gente se distrai, a vida material, ela pode ser uma grande distração para a gente dos objetivos reais, né? É, é isso mesmo. Então, a gente fica... Óbvio que a gente tem que ter sempre um olhar para frente, um olhar de construção, né? E buscar o bem-estar não é crime, não é? Está lá na lei, é de conservação, né? Quando o Kardec pergunta, é provável, vamos procurar o bem-estar? E aí, a resposta é, Deus colocou um atrativo nos bens materiais a fim de estimular o meu progresso. Agora, eu tenho que ver se eu estou usando esses bens ou estou sendo usado por eles, né? Então, essas reflexões é para a gente se questionar. Mas, vem cá, e se eu agora for ter um padrão de vida diferente, né? Se eu diminuir o ritmo de algumas coisas, se eu diminuir o desejo de ter algumas coisas, aí a gente percebe que aí a lei vai se ajustando. Exato. É aquela pessoa, é um jogador de futebol, né? Às vezes o camarada é excelente, aí pronto, sofre uma lesão, ele tem que o quê? Ir para o banco de reserva, sabe? Exatamente. Ele tem que dar uma parada. E ali vai depender, se ele for de sucesso, como é que ele administrou o ganho. Isso. Porque nada, a gente leu anteriormente aqui, nada fica o tempo todo no mesmo lugar, né? A vida traz reforma. Agora, será que eu estou preparada para as mudanças que a vida vai me apresentar? Exatamente. Então, o Fantine aí fez uma pergunta e fala para ele. Então, quer dizer que pedem certas caçações em desfavor deles mesmos, né? Então, o Fantine faz essa pergunta e o mentor responde. Sim, caçações. Em vista disso, encontramos na Terra, a cada passo, grandes talentos frustrados para a direção que anelariam imprimir aos próprios destinos. É o que você já falou, né? Exatamente. Inteligências vigorosas, desde cedo, barradas na obtenção de quaisquer louros acadêmicos e, por essa razão, detidas em artesanatos obscuros ou em cargos singelos, em longa e dolorosa subalternidade, nos quais entesoram humildade e equilíbrio, paz e moderação. Artistas contrariados nas mais altas aspirações, arrastando defeitos físicos e inibições outras que lhes obstam temporariamente as manifestações e, sob as quais, adquirem a reeducação dos próprios impulsos com o respeito necessário para com os sentimentos do próximo. Mulheres de profunda capacidade afetiva, jungidas a corpos que lhes deprimem a apresentação, aprendendo em terríveis conflitos da alma, quanto dói a deserção do lar e o menosprezo aos compromissos da maternidade. Homens hábeis e enérgicos carregando frustrações insidiosas e ocultas que lhes proíbem a euforia orgânica no estágio físico de modo a edificarem o espírito de entendimento e caridade no âmago de si próprios. Isso é muito sério, né, gente? Então a gente está vendo assim, a lei de causa e efeito não é punição. Quando eu começo a ler esse parágrafo e a meditar, eu vou ver assim, ah, tem uma causa. E ainda melhor, tem um efeito, né? Porque isso aqui, bem aproveitado, gente, é sair do vermelho na conta bancária. É você ficar títico, então que coisa boa, qual será o sacrifício pra eu ficar ali liberta, né, dessas questões todas. É fantástico, gente. E aí ele continua. A palestra admirável, que valera por aula inesquecível no ânimo dos ouvintes, foi repentinamente interrompida pelo abraço de Ambroso e Priscila, que aguardavam os peregrinos fora das portas. Saudações, bênçãos, votos e alegrias. O serviço religioso no lar se revestiu das características do evangelho em casa, nos domicílios cristãos da terra. Havia, porém, ali, naquela tenda simples, valioso trabalho de extensão do apoio espiritual aos amigos sofredores da vizinhança. Vinte e duas entidades, das quais vinte mulheres e dois homens tinham vindo do grande nevoeiro próximo, a fim de ouvirem a palavra do irmão Cláudio, entre mostrando anseios de tranquilidade e transformação. É interessante que aqui ele está dizendo que estavam vindo de grande nevoeiro. Toda vez, o que Jesus falou? Que quando nos reuníssemos em seu nome, ele estaria presente. Ele falou que quando socorrestes, quando a gente faz pelos pequeninos, é a ele que nós estamos atendendo. Então, quando nos reunimos para fazer o culto do lar, para fazer a prece na casa espírita, quantos espíritos são socorridas? E aqui ainda tem um detalhe, que vai chegar a irmão Cláudio como um convidado. E a gente, às vezes, fala assim, mas na minha casa não vai ninguém. Eu não sei quem é que, em termos espirituais, chega para aquele culto. E aí, quando chega essa criatura, vemos outros que vão ser beneficiados. E o bom, gente, é o benefício que vai ficar na nossa casa. É aquela musiquinha que fica sempre o perfume, né? Nas mãos que oferecem rosas. Então, aquele lar, que vai servir de ponto de abrigo, de socorro e tudo, ele vai ser impregnado com essas bênçãos generosas, não é? É isso aí. Desdobraram-se as tarefas nos moldes das reuniões evangélicas do mundo, suplementadas pela conhecida orientação espírita cristã, portadora da interpretação respeitosa, mais livre, dos ensinamentos do Senhor. Na fase terminal, passes de reconforto e mensagens de esclarecimento, advertência e ternura. Aqui a gente está vendo uma situação desse culto, né? Que no final, realmente acontece essa mensagem, acontece todo esse entrosamento espiritual. Ocasiões de serviços repontaram do quadro para Ernesto e Evelina, que, por designação do orientador, suavizaram os padecimentos de duas das irmãs visitantes, a se cobrirem de lágrimas depois dos comentários ouvidos. Toda a equipe se dedicava à conversação edificante. Às despedidas, acompanhando os frequentadores humildes da sementeira evangélica, fora da casa, quanto, emergindo na névoa, com o pacto grupo de espíritos, ombeteiros e dementados apareceu. E aí, a gente está vendo, né, Berendice, que coisa boa é essa conversação edificante. Ainda há pouco falávamos mesmo, que a vez fica difícil, você vai numa casa espírita e quando acaba, tem uma conversa, tem um abraço. Isso é muito bom, que é um fortalecimento, né? E aqui está o grupo ainda envolvido pela mensagem, pelas vibrações. Aquela obra Jesus no Lar mostra bem, a gente viaja, né? Como seria bom, como seria interessante, como era lindo o sentimento daquelas discípulos e das pessoas, que na casa de Pedro ouviu Jesus falar. E aí ele continua. Explodiram impropérios, entremeados de vaias e ditos choros. Prevenindo, especialmente os dois recrutas, Cláudio avisou. Não se aflijam, a ocorrência é normal. E aí eles começaram, né, patifes, sumam, sumam daqui. Não queremos sermões, nem encomendamos conselhos. Então a gente está vendo aí, é justamente um momento de revolta dos ignorantes. Isso. Porque ignoram ainda as leis. E quando a pessoa, até mesmo os encarnados, quando eles estão numa situação que eles acham que não tem saída, então se não tem saída... É muito interessante, né? É a agonia, é a agonia da falta de razão e da falta de recurso, não é isso? Exatamente, né? É quando a gente não tem saída, não tem argumento, o que a gente faz? Qual é o instinto? Agredir. Exatamente. E a mãe Nando assaraivada de insultos, Cláudio tomou a palavra e falou alto, sem alterar-se. Irmãos, para aqueles de vós que desejais vida nova com Jesus, somos companheiros mais íntimos desde agora. Vinde a verdadeira libertação. Unamos-nos em Cristo. Ou seja, ele fala alto, fala firme, mas sem agressão. Ou seja, ele está aqui fazendo um convite realmente. Mas aí o grupo lá reagiu, falando hipócritas. Nada temos com Jesus. Mascarados. Vocês todos são iguais a nós, vestidos na capa de santarrões. Nós é que podemos chamar vocês para a liberdade. Larguem as asas de barro, anjos cotóis, cães enfeitados. Vocês são tão humanos quanto nós mesmos. Se são corajosos, deixem de ser burros velhos no freio da disciplina e venham ser livres como somos. E é interessante como é que muitas vezes a disciplina é considerada como burrice, né? Como limitação. A fusão é tudo certinho. É muito limitada, é quadradinho, né? Quando na verdade não é isso, né? A disciplina, a organização é uma forma de se ter tempo para fazer o que quer. Quem está numa confusão, numa desorganização, a pessoa nunca vai ter tempo para nada. Porque ela está sempre sobre aviso para resolver uma emergência. E um fio de luz cortou o pequeno espaço que isolava os agressores. A chusma de infelizes estacou aterrada. Alguns deles caíram no solo, como que traumatizados por força incoercível. Outros resistiram, vomitando injúrias, ao passo que outros ainda fugiam em disparada. Todavia, dentre aqueles que se mantinham de pé, um deles, muito jovem, bradou com um acento inesquecível. Evelina, Evelina, é você aqui? E aí, nesse momento, a gente percebe dizendo, né? Ó, estou vivo, estamos vivos. Quero Jesus, quero Jesus. Cláudio aqueceu compadecido e falou, Vinde, vinde. O moço arrancou-se da quadrilha, seguindo a direção que Cláudio lhe indicava, e em poucos momentos a senhora Serpa, trêmua e consternada, tinha diante de si Túlio Mancini, aquele mesmo rapaz a quem amara no outro tempo, e que, segundo estava convencida, havia descambado nas trevas do suicídio por sua causa. E aí, a gente está vendo como a gente é, uma Berenice, atraído magneticamente para a situação. Estava ela, queria ouvir um sacerdote católico para saber essa questão de estar morto, não estar morto, estar desencarnado, estar desencarnado. Foi lá, ouviu o sacerdote falando, mas antes ela foi no estudo da psiquiatria, lá no plano espiritual, e encontrou o irmão Cláudio. Quando o sacerdote falou sobre a realidade de sermos o que somos, o que é que ela fez, né? Ela foi, voltou ao irmão Cláudio, pediu trabalho. No que pediu trabalho, o irmão Cláudio levou para essa região deserta, árida, em que as coisas seriam resolvidas. E ela foi. Chegando lá, assistiu a casa, assistiu o culto na casa, e ali ela encontra com aquele noivo, lembra, que ela acha que se suicidou por causa dela? Então, a gente está vendo, gente, que o acaso, ele não preside a vida da gente, né? Na verdade, a gente é atraído magneticamente é para aquelas situações que dizem respeito a nós mesmos, né? Agora, a coisa mais interessante é que o socorro, ele é 24 horas. O socorro, os espíritos estão dispostos ao socorro 24 horas. Aqui para os encarnados e no além, para os desencarnados. Mas basta a gente querer ser socorrido. Está atento a esse momento, né? E a gente precisa querer ser socorrido. A gente precisa se apaixonar pela ideia do progresso espiritual, da promoção espiritual, de querer ser uma pessoa do bem, de querer ser um espírito evoluído. A gente precisa se analisar. A gente precisa bater palmas para si próprio, quando acerta os passos, para a gente poder identificar os passos errados e evoluir. Porque, olha, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não quero ser vaidoso. Ah, porque eu faço as coisas, mas depois eu nem penso para não ser vaidoso. Ora, mas a gente tem que saber o que a gente faz de bom. Para ter uma avaliação. Exatamente, para poder fazer uma avaliação e a gente começar a experimentar o resultado das ações. Quando eu faço uma boa ação, o que eu sinto? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Quando eu faço uma má ação, quando eu ajo com maldade, eu tenho que parar e falar o que eu sinto. Porque o bem, ele dá um bem-estar incrível. Incrível. É impossível alguém fazer uma coisa boa e não se sentir bem. Não sentir alegria de viver, não sentir bom ânimo, coragem, vontade de fazer mais, não é? Então, a gente precisa se apaixonar. Olha, às vezes, quando eu acerto a mão, lá no abrigo, às vezes, quando a gente vai resolver uma situação que eu percebo que eu captei as orientações dos Espíritos, que eu apliquei, porque a gente vê o resultado. Quando a gente vê o resultado, gente, isso dá uma felicidade. Olha, que não cabe dentro da gente. É uma coisa, assim, é muito, muito maravilhosa. Porque são as alegrias morais, assim como o livro dos Espíritos falam. Se experimenta os Espíritos, as dores físicas, lá no Percepções, Sensações, isso é o evento dos Espíritos. E aí, eles falam assim, torturas morais, que são muito maiores que qualquer dor física. Então, se a tortura é maior, a alegria moral também, é maior do que qualquer compensação da vida material, não é? É isso aí. E aí, nós encerramos esse capítulo, que foi o 13, e nós vamos entrar no capítulo 14, que tem o título Novos Rumos. Cada capítulo aqui é um aprendizado. A história, ela é toda contínua, mas os nomes desses títulos, os títulos dos capítulos, eles realmente têm um significado muito grande. Por quê? No capítulo 13 foi o título Tarefas Novas, que realmente, né? Foi tudo, assim, muito novo para aquela equipe. Mas agora, que já vivenciaram, já se encontraram, já fizeram reflexão, agora a situação é de novos rumos. É porque acabamos com uma grande surpresa, né? O que é que eu faço quando eu encontro alguém que eu acho que se suicidou por minha causa? E isso não é tão inusitado, não, porque a gente não fala só o suicídio da desencarnação, não. Mas alguém foi uma falência por minha causa. Alguém deixou de fazer isso aqui por minha causa. E aí eu estou diante daquela criatura que eu tenho na minha consciência, como se fosse o algoz, né? Alguém que eu promovi um grande mal na vida do outro. E aí, o que eu posso fazer aí? Porque a doutrina espírita, gente, é uma doutrina que apresenta possibilidades. Não é uma doutrina que condena a gente ou que leva paralisia a uma questão eterna, não, é possibilidade. Qual é a minha possibilidade de ação quando eu estou diante daquele a quem eu ofendi? Porque é fácil ficar diante do meu ofensor, né? É fácil. Mas é mais ou menos interessante, porque eu sou a vítima. Mas e quando eu sou o algoz? Como é que fica? E aí, né, Berenice André Luiz vai trazer lindamente pra gente nessa questão dos novos rumos a nos falar o seguinte, que na vida tudo é trabalho, tudo é proposta de crescimento, que não há nada nem ninguém condenado à estagnação ou ao sofrimento eterno, que a misericórdia de Deus existe sempre. Então, o nosso convite para o dia de hoje é que a gente possa meditar um tanto, se sentir imerso na misericórdia de Deus. Tudo tem jeito e tudo passa. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.